Sabe a pele da atriz Carolina Dickman? Ela é de fazer inveja a qualquer um, não é? Pois bem, hoje o Antena revela pra você o segredo por trás dessa pele perfeita. Mas peraí, antes deixa o seu like, inscreve-se no canal e segue a gente nas redes sociais. Solta a vinheta! A atriz Carolina Dickman tem 40 anos e é dona de um rosto impecável, com pele macia e bem hidratada e faz inveja a qualquer um. O segredo por trás de tanta beleza é que a moça usa argila frequentemente para tirar as impurezas da sua pele. A argila tem efeito regenerador, calmante, bactericida e antisséptico. Além de absorver toxinas e impurezas, ajuda ainda a eliminar espinhas e evitar rugas. Atualmente existem diversos tipos de argila, sendo a verde a preferida entre as mulheres. Seu principal benefício é tonificar e cicatrizar a pele. Vamos conhecer os tipos de argila? A argila branca possui alto percentual em alumínio e é a que mais se aproxima ao pH natural da pele. Ela apresenta ação clareadora, cicatrizante e hidratante, sendo uma ótima opção para tratar peles sensíveis e muito expostas ao sol. Quem tem pele oleosa e sofre com acne pode optar pela argila verde. Ela possui ação abstringente, secativa, bactericida, tonificante e cicatrizante. Ela também promove um pino que diminui a oleosidade e nutre a pele profundamente. Rica em cobre e óxido de ferro, a argila vermelha ajuda a reduzir as linhas de expressão, sendo indicada para peles sensíveis e rosadas. Auxilia no controle da oleosidade, na renovação das células e na elasticidade da pele. A argila preta é perfeita para quem busca um tratamento completo para a pele. Isso porque ela tem uma composição rica em alumínio e silício e apresenta ação desintoxicante, anti-inflamatória, absorvente, anti-estresse.